que é no município de Antorocles, e eles vieram participar desse evento com a gente. Agora na parte da manhã, vamos ter uma palestra ali dentro, e para os adultos, para as crianças e também para quem quiser participar, eles vão fazer uma oficina de alguns cantos e danças deles ali no ofiteatro. Então, já podem ir os grupos se dividindo, que vocês estão interessados em fazer, e daqui a pouco vão começar as atividades. Obrigada.